Olha, a Delegacia de Homicídios de Timon prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte do Israel Cardoso de 17 anos. Ele foi assassinado em fevereiro e teve o corpo encontrado dentro de uma galeria no bairro São Francisco. E essa informação vem lá de Timon no Maranhão com o repórter Sérgio Alon. O homem foi preso pela Polícia Civil do Maranhão através da Delegacia de Homicídios de Timon, que realizou uma operação em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão. A ação é decorrente da investigação do crime de homicídio em que foi vítima a adolescente Israel Cardoso de 17 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de um canal de esgoto no bairro São Francisco em Timon. Isso foi um caso ocorrido no mês de fevereiro, começo de fevereiro, que um rapaz de 17, 18 anos foi morto ali no bairro São Francisco. Foi uma situação bem brutal mesmo, foram vários golpes de faca. Inclusive fizeram uma inscrição no corpo dele do nome de uma facção. Só que a nossa equipe de investigação trabalhou a fundo nesse caso e essa inscrição era mais para tentar desvirtuar o trabalho da polícia, levar para outro lado. Durante as investigações, a Polícia Civil constatou de que, na verdade, a motivação da morte não tem a ver com briga de facções, e sim por uma causa familiar. O que foi apurado é que havia desavenças entre os próprios familiares lá, já há muito tempo, que culminou com essa morte do rapaz lá. Quatro pessoas já foram identificadas como envolvidas no crime, alguns familiares, alguns próximos a essa pessoa, três pessoas já estão presas e foi preso esse terceiro sujeito, que agora vai ficar à disposição da justiça. Você vê que o caso aí não são faccionados adversários. Muito embora ele tenha sido enterrado com uma inscrição de facção, a morte aí, a motivação foi dentro de casa. Os próprios familiares acabaram matando esse rapaz, 17 anos de idade. Ainda jogaram numa grota lá, né? Num lixão lá. Meu Deus, numa grota mesmo. Minha Nossa Senhora, que coisa. Minha Nossa Senhora.